Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, review de hoje é o Gambit dos X-Men, lançado aí pela Hasbro, na linha Marvel Legends. Essa figura foi recém-lançada, acabei de receber aqui pra fazer o reviewzinho no canal, né, o Chai, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele manda, ele faz esse serviço de redirecionamento, então eu mando as figuras pra ele e ele reencaminha pra mim, então por isso as figuras vêm sem caixa, né, pra baratear o frete, etc e tal. Os carinha vêm sem caixa, quem tiver curiosidade dá uma pesquisada aí na internet, que vai ver, vai achar rapidinho a caixinha do Gambit. E eu como não faço questão de caixa de Marvel Legends, pra mim vai tudo pro lixo, então eu não faço muita questão de trazê-los com caixa, né. Ponto número 1, assim que eu tirei da embalagem me chamou a atenção que a figura tá muito bonita, a pintura tá muito bem feita e a Hasbro tem melhorado cada vez mais nas figuras, né, nos detalhes, nas pinturas das figuras da linha Legends em geral, né, mas na Move eu já tinha reparado isso, já tinha comentado que a linha Move tava muito bonita, os detalhes das figuras, os rostos, né, e agora na linha Comics também, eles têm caprichado demais, vocês vêm aí os detalhes do rosto do Gambit tá muito legal, os detalhes do cabelo, a modelagem, né, talvez a luz não deixe ver, mas o rosto dele tem detalhes de barba por fazer, né, o metálico aqui da roupa dele tá muito legal, sobretudo, cara, tá muito 10 Scampt, tá muito legal, tá bem clássico, gostei demais, tá, visualmente tá bem, bem legal mesmo, lembra aí os desenhos que a gente assistia na Globo, né, outrora, quando não tinha essa porcaria aí de encontro, então tá bem bacana, muito bom mesmo. Vou começar mostrando os acessórios, né, aquela carta energizada que o Gambit joga, tá aqui, ó, a cartinha com o Rai, inclusive, tá bem legal, dá pra encaixar, ele vem com essa mãozinha aqui, ó, os dedos são abertos, tão de cara, já dá pra você encaixar lá no meio dos dedos do Gambit, ó, cara, tá demais, esse Gambit tá demais, gente. Vem o bastão, marca registrada aí também do personagem, muito 10, e uma mão extra jogando as cartas, ó, show de bola. Tá muito 10 também, e aí você tira a mãozinha que tá na figura, né, espero que eu não quebre. Show de bola, não quebrei pra tirar, espero que eu não quebre agora pra pôr a outra. Show de bola, não quebrei a outra também. Ó que bacana, olha isso. Meu, esse Gambit tá nota, puta, tá nota 10, gostei demais da figura. Articulação padrãozaço, Marvel Legends, né. Olha pra baixo, bem pra baixo, bem pra cima, gira a cabeça. Articulação 90 graus do ombro, giro entre o deltóide e ombro. Articulação dupla no cotovelo, foi o único ponto ruim, assim, de articulação que eu achei. Eles têm evoluído tanto em articulação, e nessa aqui, por conta da modelagem, sobretudo, eles fizeram essa articulação que eu, particularmente, não me atraiu muito. Olha, ele flexiona 90 graus, não vai muito mais que isso. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Tronco, flexiona bem, extensiona muito bem, sobretudo, é móvel, né, então não vai ter muita dificuldade com isso. Vem, gira aqui na cintura. Abre muito bem as pernas. Gira aqui na coxa. Articulação dupla no joelho. Articulação aqui na bota, né, extensão, flexão do pé, e tem esse joguinho lateral do pé. Então tá uma figura bem bacana, né, algumas figuras. A Mafex tem lançado muita figura comics aí, mas essas que são bem feitas pela Hasbro, e eu, particularmente, não vejo o porquê de pegar os Mafex, né, eu pego quando não tem algo compatível. Mas no caso do Gambit tá muito bacana, o Ciclope da Hasbro eu acho muito legal, o Wolverine da Hasbro, esse último que saiu o clássico, eu acho bem, achei bem bom mesmo. É, ao contrário do Homem-Aranha, esse Mafex que saiu jogou bosta nos outros da Hasbro, então eu acabei pegando. Mas no geral eu acho que a Hasbro tá fazendo um belo serviço, né, e o preço ainda tá razoável, talvez não aqui no Brasil, mas lá fora, tá na média de 25 dólares, saí na faixa dos 100 reais uma figurinha dessa, eu acho que tá com preço bem razoável aí, se comparar com os Mafex da vida. E esse cara, porra, não tem o que falar, eu achei que ficou muito bom, eu dou um 10 pra ele facilmente, eu não vejo, não vou ficar inventando defeito na figura, porque realmente eu não vejo nada que desabone esse gambit aqui. Tá bem poseável, mesmo o braço sendo articulação simples, eu achei que ficou bem, bem legal aí de posear, ó, ele com o bastão, ó. A base é boa, ele para em pé bem, bem facilmente, então não tem muito, muito assim, a questionar essa figura, e o serviço da Hasbro, né, tá deixando de ser o patinho feio aí, pra ser realmente figuras colecionáveis, né, tá deixando aquela cara de brinquedão que eles tinham, pra ficar com uma cara mais apresentável aí, ó. Esse aqui tem 17 centímetros, então tá bem dentro da escala Legends que a gente já conhece. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí, reviewzinho simples do gambit, né, reviewzinho raiz, sem caixa, sem porra nenhuma. Espero que vocês tenham gostado dele, fico por aqui, quem chegou até aqui no review, sinal que gostou, então deixa o like aí pro tio, se inscreva no canal, dá aquela força. Fico por aqui, fiquem com Deus, até o próximo. Fico por aqui.